Nelson, o que faltou para a equipe do Pingão? O que faltou para a equipe do Pingão? Ficou faltando um pouco de empenho mais da equipe. Alguns esperavam pelos outros. O campo também está muito pesado, o grama alto e está dificultando mais o nosso inimigo sair jogando. Fica naquele chutão para frente e volta novamente. Para frente e volta. Esse aqui ficou e além do mais, o meio campo está muito longe um do outro. Esse aqui está faltando mais um pouco de campo no meio campo. Essa questão da pandemia também tem influência aí? Tem demais, tem demais. Até porque o pessoal fica muito tempo parado e a idade que nós temos para estar jogando um campo desse pesado é demais. Tá certo. Valeu, boa sorte. É isso aí.